Estou sentado no jardim mesmo Enquanto o mundo segue a girar Alguns choram ao partir E alguns outros ao chegar E todos choram de saudade Da princesa que não vai voltar Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Estado no jardim inglês E os anos vão passando A gente ao meu redor Mas não entendo o que estão falando Vê, toma um pouco de chá Eu espero pelo jantar Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Pode ser que eu não saia daqui Nunca mais Porque eu deveria Sair desse lindo jardim Se as flores mais bonitas Crescem aqui Oh, 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 oh Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL